Olha o comentário da Meriere. Meriere. Pronto, falei. Meu amor, eu não sou homem, eu sou uma mulher, ó. Eu não sou homem, tá? Eu posso ter a voz grossa e você pensar que eu sou um homem, mas eu não sou. Graças a Deus, sou uma mulher, tá? Não sou uma mulher fingida. Não sou um homem querendo ser mulher, sou uma mulher original. Sou mãe de quatro meninos. Sou casada, muito bem casada. Entendeste? Eu não sou homem, tá? Preste atenção, minha querida, no vídeo. Nos meus vídeos, tá bom? Eu acho que você não tá enxergando direito, né? É melhor você colocar um óculos. Tá bom. Tá bom.